Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Norte-Americano seguindo firme aqui e a gente tem ele, o Leão Armênio que joga pelos Estados Unidos encarando a fera Hans Diemann, vamos lá! Muito bem galera, lembrando que eu vou mostrar aqui a partida, ao final vou mostrar o relatório, os dados estatísticos e também a classificação aqui dos jogadores no Campeonato Norte-Americano 2022, tá bom? E falando em dados, informações, a sua empresa precisa ter os dados, né? Antes de mostrar a partida, vou dar um toque que pode melhorar o seu dia a dia, o seu dia a dia no seu trabalho na tua empresa, tá? A tua empresa pode estar sofrendo por problema de cadastro, galera, é, cadastro incompleto, falta informação, né? Produtos duplicados, produtos obsoletos no cadastro, aí o que que acontece? Você vai fazer um pedido pro fornecedor, chega lá o produto errado, né? Perdeu dinheiro com frete, quem vai pagar o frete? Um rolo todo, né? Perde um tempão, tem um super estresse, sem contar as situações como enviou o pedido pro produto, já é o pedido pro cliente, ele já mora em outro endereço, né? Quer fazer um relatório, tem que exportar pra Excel, o relatório tá errado, né? Tem que tomar uma decisão, a presidência vai tomar uma decisão com base no teu relatório que você teve que exportar pra Excel e corrigir dado na mão. É complicado, pessoal! Então pra corrigir isso, entre em contato com a 4MDG, tá bom? Então, a 4MDG é uma empresa especializada em saneamento de dados, para a sua empresa, sem contar em toda a parte ali de workflow de cadastros, eles podem ajudar bastante, tá bom? Pede um diagnóstico gratuito, o link pra você entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo, ok? E vamos lá, a gente tem aqui os dados corretos aqui dessa partida, tá? Pelo menos é o que a gente acredita, os dados da transmissão oficial. E vamos então assistir aqui a partida, Aronian Leão Armênio abre com o peão do Rei E4, Hans Niemann, os holofotes do mundo estão neste garoto, né? Eu vou falar mais sobre ele, tá? Nos próximos dias aí eu vou fazer um vídeo trazendo agora umas estatísticas atualizadas, com o uso de inteligência artificial, machine learning, redes neurais e tudo mais, tá bom? Então, muito em breve aí eu mostro pra vocês essa análise e o que esses números estão mostrando aí a respeito do Hans Niemann. Cavaleiro F3 foi jogado, cavalo C6 e aqui bispo C4, abertura italiana, e aqui cavalo F6 e o Aronian vai pro cavalo G5, ataque fegatelo. Não é brincadeira, galera, olha aí que legal, né? Agora, o ataque fegatelo, depois de D5 foi jogado, aqui foi jogado E por D5 e aqui cavalo A5 foi jogado pelo Niemann, né? O ataque fegatelo viria se o Niemann tivesse jogado o cavalo por D5 agora e a gente teria aquele maravilhoso cavalo por F7, as partidas românticas, as imortais, né? Temos muitas partidas maravilhosas com esse ataque ao fígado do rei, que é a casa de F7, a casa de F2, por isso o ataque fegatelo, né? Legal, né? Bacana, mas aqui não, aqui é quase um ataque fegatelo, porque agora aqui simplesmente cavalo em A5, né? O lance mais jogado da posição hoje em dia, bispo B5 com cheque foi jogado C6 e aqui o Hans Niemann tá entregando um peão, D por C6, B por C6 e aqui o bispo volta pra D3, ou seja, as brancas tem aqui um peão a mais, o Aronian tem um peão a mais, só que o Niemann tem um bom desenvolvimento aqui na posição, né? Então esse aqui é interessante de notar. As pretas costumam jogar bem partidas assim, agora achei curioso o Aronian jogar isso numa partida pensada, galera. É muito raro de ver isso mesmo, muito legal aqui, né? E aqui tem vários lances, né? Bispo D3 foi a escolha aqui do Aronian, Bispo E2 também é um lance bem jogado, são os dois lances mais jogados e tem um lance que eu considero inferior, mas quem sou eu, né? Mas eu joguei durante muito tempo Dama em F3 aqui, tá? Então Dama em F3, ele é um lance de efeito, né? E também já foi jogado pelos mestres, além de ser um lance de efeito, tá atacando aqui em C6, né? E se tomar o Bispo, Dama por Torre. Então traz as suas ideias, mas olha, você já sai com a Dama, além de já ter movimentado um monte de peça no começo da partida, ainda sai com a Dama. Galera, isso daqui é muito difícil de jogar no longo prazo, né? Só pra vocês terem ideia, o computador já dá igualdade aqui pras negras logo no começo da partida, tá? Então Bispo D3 melhora aqui o lance do Aronian. Vamos aprendendo a jogar com os grandes aqui. Cavalo D5 foi jogado e agora o cavalo está atacado. O cavalo volta pra F3 e Bispo D6. E a questão é, será que o Hans Niemann vai ter compensação por esse peão aí que ele gambitou, né? Será que ele vai ter compensação ou será que o Aronian vai conseguir rapidamente desenvolver as peças e equilibrar, né? Então vamos ver que é bastante interessante esse tema, né? Percebam também a dificuldade ainda do desenvolvimento aqui do Aronian, né? O Aronian segue aqui com o Roque e agora cavalo em F4 pelo preço de um peão. A posição do Niemann é muito boa. Cavalo C3 foi jogado finalmente desenvolvendo e aqui cavalo por D3, C por D3. Legal, né? E aqui é muito incômodo jogar com esses peões dobrados, dificultando a saída do Bispo. Muito legal a abertura aqui do Hans Niemann. A partida seguiu aqui com o Roque. Vale dizer que até agora não houve novidade teórica. Isso daqui já foi jogado pelos mestres. B3 aqui, C5. Temos Bispo em A3. Isso, esse aqui já é quase uma novidade teórica do Aronian. Porque a gente tem aqui algumas partidas com o Torre I e Cavalo E4. São os lances mais naturais, né? Da posição, vamos falar assim. E o Aronian vai pra essa invenção aqui bem legal com o Bispo em A3. E aqui Bispo A6. E agora sim a gente já tem uma partida não jogada pelos mestres, né? Ainda já teve gente que jogou nessa posição Cavalo C6. Algumas pessoas jogaram, vamos ver quem. Olha, Aronian contra o Jing Liren em 2019. Ah, tá explicado, tá explicado. Então o Jing Liren jogou de forma diferente. Em 2019 jogou com o Cavalo C6, né? E acabou perdendo, foi isso? Vamos ver mais uma vez que eu esqueci aqui, não reparei. Não, empatou e acabou empatando. Beleza, o Hans Niemann vai pra um lance diferente aqui. Então, novidade teórica aqui do Hans Niemann. E vamos só ver qual que era o lance da Ingenie aqui. E o lance, pra ver se aqui o Hans Niemann fez bem, é isso a lição de casa, os seus estudos. De fato, o Bispo A6 é o melhor lance da posição. Um lance bem natural também, né? Cavalo C6 é menos natural, inclusive, né? O lance mais natural aqui da posição é o lance Bispo A6 mesmo. E também é o melhor lance, segundo os computadores. Mas com a pontuação praticamente igual a Cavalo C6, né? Legal, novidade aqui então. A partida seguiu com o torrinho E1 e agora a torrinho E8, trazendo uma proteção pro peão central. Torre E3, super protegendo aqui o peão de D3. Super protegendo, não, protegendo, né? Foi legal essa manobrinha do Aronian, né? Pra defender aqui o peão, ele primeiro atacou aqui e depois defendeu. Beleza, a partida seguiu aqui com torre C8. Agora pelo Hans Niemann. Cavalo, pula aqui pra casa de E4. O Bispo volta lá pra F8 e aqui é o seguinte, né? O Hans Niemann vai mantendo o par de bispos. Afinal de contas, ele trocou um cavalo por um Bispo aqui na casa de D3. É detentor do par de bispos que costuma ser compensação pelo peão a menos. Pelo menos em posições abertas e tudo mais. Vamos ver. Torre C1 foi jogado. Cavalo B7, proteção aqui total no peão de C5. Cavalo em E1 e agora o Bispo vem pra B5. O Hans Niemann vai trazendo um pouco mais de mobilidade pras suas peças. Bispo B2 foi jogado. Pressão mais uma vez no peão central. Cavalo D6 propondo trocas. Cavalo toma, dama toma. E torre aqui em C3. Mais uma vez, olha, todo mundo sólido aqui, né? Esse peão aqui tá vigiado por todo mundo. Esses peões aqui centrais também estão vigiados por muita gente, né? Interessante aqui as pressões aqui da posição. Por enquanto, em equilíbrio. Partida segundo com o G6 aqui pelo Hans Niemann. O que será que ele quer? Esse é um lance difícil de você achar, né? O que jogar numa posição como essa, né? Os computadores dão aqui F6, dão torre de E em D8. Dão outras ideias aqui. Bispo D7. Aqui o Resniemann vai pra essa ideia de G6. Vamos ver o que ele tem em mente. Torre C1 foi jogado. O Aronien meio que passa a vez. F6 agora foi jogado. Dama aqui em C2. E agora a torre de E em D8. Pressão no peão de D3 mais uma vez. Torre H3. O Aronien vai pra um contra-jogo na ala do rei. O que ele tá querendo? O Resniemann segue aqui com o Bispo em D7. Atacando a torre. A torre sobe pra H4. E aqui o Bispo volta pra B5. Mais uma vez pressionando aqui o peão. E são três ataques aqui. Duas defesas. Por isso o Torre H3 defendeu. Praticamente propondo aqui o empate. O Aronien já mostrou que quer empatar. Mas aqui o Resniemann segue com o rei G7. Fala o quê? O cara quer empatar. Eu vou jogar agora. O Aronien quer empatar. Tá com medo de mim? Tá com medo do Stockfish? Dessa história que estão falando que eu uso Stockfish? Eu vou usar isso ao meu favor. Isso é verdade, hein? Se a pessoa já tem medo que você tá usando Stockfish, já conta seu favor, né? Já conta se você já tá psicologicamente melhor, né? O cara vai falar, eu, hein? Melhor eu empatar logo aqui que o cara é um monstro. A partida seguiu com o Torre E3. E agora Dama D5 aqui pelo Hans Niemann. Centralizando bem aqui a Dama. Aqui Dama C3 foi jogado e Torre em D6. Temos Torre em E4, G5. O que o Hans Niemann vai fazendo? Vai atacando ali na ala do rei. H4, H6. Pião toma, pião de H. Toma e Torre aqui em G4, né? E essa posição aqui você coloca nos computadores. E eles falam que as pretas estão melhores já aqui, né? Então é interessante notar que aqui em 33 lances o Hans Niemann já conseguiu uma posição levemente vantajosa aqui para as negras contra o Aronian. É o Aronian que não veio fazendo o seu melhor torneio, mas essa partida tá... Os dois estão jogando de maneira impecável, né? E aqui, então, o Hans Niemann vai para esse lance Rei F7, que eu coloquei na Engine para ver qual o lance... É o décimo segundo lance da Engine esse. Só para vocês terem ideia, não é nem o primeiro melhor, nem o segundo, nem o terceiro. É o décimo segundo, tá? De fato, a Engine recomenda Bispo D7, Torre A6, Dama E6, tá? É interessante notar que aqui foi uma ideia bastante lógica, inclusive um lance bastante humano aqui do Hans Niemann, né? Porque você tira o Rei ao mesmo tempo dessa diagonal, que podem existir temas no futuro. Por exemplo, se você tá... Ah, vou avançar aqui o pião. Sei lá, e a Dama tá em outro lugar, cai aqui o pião, tem uma cravada, né? Então, sempre tomar cuidado com esses temas. E também, né, então sai da coluna e sai da diagonal. É bastante desconfortável, o Rei nessa posição é bastante natural, um lance como Rei F7, né? Computadores apontam que Torre A6 poderia dar uma pequena vantagemzinha aqui para as negras, Torre A1, e depois jogar com a outra torre pressionando aqui o pião. A torre poderia defender e jogar com o Bispo E7 e esperar para ver o que as brancas iriam fazer. Talvez as pretas levemente melhores aqui, né? Par de Bispos, aquele tipo de situação que o Magnus Carlsen gostaria, por exemplo, né? Vai espremendo aqui, vai melhorando a posição ali, vai sobrecarregando lá, né? Magnus Carlsen adoraria essa posição aqui de negras. Rei F7 foi jogado pelo Hans Niemann. D4, Aronian, vai para esse recurso aqui bastante legal, né? Bastante legal aqui, porque... Por isso era importante, né? Tirar essa torre, deixar essa torre em D8 e essa aqui na coluna A, né? Porque agora tem o tema aqui da cravada. Hans Niemann segue com E por D4, Torre por D4, Aronian conseguindo aí algumas trocas, né? Dama por D4, Dama por D4, Torre por D4. Bispo por D4 recuperando o PS. E aqui o Hans Niemann não pode capturar o Bispo porque está com o pião cravado, né? Então, olha só, hein? O Aronian conseguiu aqui ficar com o pião a mais, hein? Que loucura, está mantendo aqui o seu pião a mais. A5 foi jogado aqui pelo Hans Niemann. Bispo C3, A4. Pião por A4, Bispo por A4. Vale dizer que o Hans Niemann continua com o pião a menos a partida inteira, mas ele ainda é detentor do par de bispos, né? Pode trazer compensação. Torre B1, Torre A8. Torre B7, cheque Reg6. Torre B6. Ataque total no pião de F6. Bispo E7, protege Cavalo D3. Agora trazendo mais ameaças aqui na posição. Rei F7. Opa, olha aí que legal essa posição, né? O Rafa, será que dá para jogar um sacrifício aqui? Cavalo por C5, né? Bispo por C5, Torre por F6. Coisas maravilhosas. Olha, dá para jogar. Não vai perder de brancas isso daqui, mas vai ter que lutar a partida inteira aqui para empatar, né? Não precisa fazer um negócio desse. O Aronian também não está em desespero. Segue com Torre B7. Rei E6 pelo rei. Nenhuma F4. Aqui o Aronian vai para cima aqui do rei, tentando desviar o defensor aqui do bispo, né? F5 aqui. E o rei vai ter problemas aqui para continuar defendendo o bispo. Por isso, a partida seguiu com C4 aqui. Olha que legal, atacando o cavalo. F5 com cheque. Rei por F5. Está caindo o bispo. Está caindo o cavalo. Torre por E7 e C por D3. Torre E3 vai atrás do peão. E é praticamente uma oferta de empate, né? Porque bispo C2. Agora está caindo aqui o peão de A2. Torre cheque. Rei vem para G4. Torre por F6. Torre por A2. E aqui eles dão um jeitinho de trocar a torre também. Rei F2. Torre A4. Torre F3. Deixa jogar aqui um Torre F4. Aí você fala assim, por que o Aronian está deixando ele ter mais tempo no relógio, né? É que galera, aqui não. Aqui com 30 segundos de acréscimo por lance. O Aronian podia ter um minuto aqui ou 30 segundos que ele continuava jogando essa partida aqui. Mais uns 60 a 100, infinitamente. Aí com 30 segundos de acréscimo por lance. Por isso o Aronian aceitou aqui o empate, né? Conseguiu, conquistou aí o seu empate. E tivemos aqui uma grande partida entre Levo Aronian e Hans Niemann, né? Um Aronian acuado. Não sei se vocês sentiram isso. Eu senti um pouco de uma pressão psicológica do Aronian de estar jogando. É o efeito Niemann. Olha aí, o efeito Niemann. Ele pode nem estar usando cheat. Mas só o fato da turma achar que ele está usando Stockfish. É, galera. É o efeito Niemann, né? Existe o efeito Kalsen também. No caso, não por você achar que ele está usando engine. Mas você saber que o cara é o melhor da história. É um dos melhores da história. O melhor do mundo, com certeza, né? Então esses efeitos aí psicológicos são poderosos. E aqui a gente tem, então, uma partida que muito precisa por ambos os jogadores. Aronian fez 97,5 de precisão. O Hans Niemann, 97,7. Precisão aqui incrível aqui dos caras, né? Realmente uma partida muito bem jogada. E aqui os números, né? Olha aí, Hans Niemann melhorou. Finalmente jogou aí, né? Coerente. A força de jogo dele aqui calculada, né? Pela diferença dos lances dos humanos contra os lances sugeridos pelos computadores. Deu aqui uma boa performance aqui para ambos os jogadores, né? Aronian, certamente, como a gente mesmo comentou, né? Na partida, é aquém do que ele está acostumado a jogar, né? De jogar para cima, de jogar criativo e tudo mais. Jogou meio acuado ali, querendo empatar, trocar pés. E o Hans Niemann fez bem aí o seu serviço. Quando tinha possibilidades de posições de esmagamento, aí exige-se que o jogador tenha ali próximo de 2,800 de rating para conseguir levar aquela posição que ele tinha para uma posição de vantagem, né? Mas está aí uma bela partida aqui entre o... Ah, Rafa, você sempre vai terminar o vídeo. Estou achando que é de propósito isso. Tem alguma propaganda aí de subliminar nessa história aí? Não tem, não tem. É verdade, acontece. Vamos ver se algum dia eu melhoro isso. Aqui, então, vamos ver a classificação final. Caruana, líder com 6 pontos. Ray Robson encostando, hein? 5,5. Darius com 4,5. Wanderling, Samuel Sevian, Jeffrey Chong. Lenny Erdogan esperes com 4,5. A luta é grande. Você fala assim, esses caras estão encostados com 4,5. Mas o Caruana, ele está a 1,5. Ele está a 6 pontos, né? Acho que o Ray Robson está incomodando mesmo. Está buscando ali. Está jogando demais o Ray Robson. Está fazendo um desempenho espetacular no torneio. Shankland, 4 pontos. Wesley Su, surpreendendo, né? Ele é o atual campeão, né? A gente esperaria que ele estivesse lá em cima. Não faz um bom torneio. Wesley Su, Alexander Landeman, Christopher Yu com 3,5. Menininho de 15 anos. E aqui o Aronian também, surpreendendo, né? Não está fazendo realmente um bom torneio. Hans Niemann aqui com 3 pontos. E Moria Diabadi não faz aqui um bom torneio. 1,5 aqui na Lanterninha, né? Beleza, galera. É isso. Agora sim. A gente segue aqui, tá bom? Acompanhando mais vídeos do Campeonato Norte-Americano. Ah, e uma curiosidade que eu já vou adiantar sobre os números aqui. Quando eu rolo essa precisão aqui, que fala qual o nível de força que eles jogaram, cara, eu estou criando um outro índice, que é a força de jogo tirando abertura e lances de final, hein? Tipo assim, ah, não vou considerar os lances de abertura e não vou considerar aquelas partidas que tem 80 lances também, arranca do 50 pra frente ali, pra não ficar falando que o cara teve precisão de 2,800, entendeu? Só que aí o algoritmo fica muito rigoroso. Se a gente tirar os lances de abertura, cara, uma partida assim que alguém faz 2,700 já é surreal, assim, 2,600 é raro, é tudo 2,500, pra gente ver como é importante a abertura pra nível de Super GM, né? Realmente é o que conta muito pra abaixar, né, a perda média de centipão e deixar com uma performance muito boa, né? Porque quando você estuda lá 15 lances de abertura e faz todos muito próximos com o lance que o computador faria, você já começa com um índice muito bom, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!